Bora lá então, vamos continuar aqui, derrubamos o bichão, a Atreus ali acha que está pronto o menino, beleza, ganhamos ali umas recompensas, vamos ver o que habilitou de skill para a gente, temos 318 pontos de habilidade ainda, vamos ver para cá, crianças, que merda hein, kids, crianças rebeldes, bom vamos nós, vamos, aí agora sim, beleza, agora já abri traçar, isso aqui mano, é muito bom, se pegar nas costas, você estuna ele rapidinho, nas costas é muito rápido, um golpe só mano, é ué, beleza, até prefiro lutar com os bichos assim mano, mais rápido, por causa disso aí que as vezes tem uns balde que fica pendurado por aqui né, bom ali não tem como abrir ainda né, se nós já sabemos disso, e aí nós GG, consegui acertar nas costas, maravilha, nas costas é rapidinho, beleza, vamos subir, opa, o outro dropou alguma coisa, enfim não, só aquele lá mesmo né, que coisa é aquela? eu disse que tinha algo de diferente na floresta, eu disse pra ficar calado, nossa, nossa, que pai bravo né mano, bom vamos lá, iniciamos ali os desafios, tá fresco ainda na minha cabeça mano, nós temos o estilo de combate desse jogo, então tá safe, por enquanto ainda tá tranquilo né, então vamos nós, mas porque um troll de fogo queimaria o jardim da mamãe, e desde quando os droggers chegam tão perto da casa, e que era a coisa congelada que atacou a gente? eu não sei, agora silêncio, estamos quase chegando, bom, beleza, chegamos de volta, não tem nada pendurado, vamos entrar na cabana, entre garoto, entre garoto, entre garoto, é, mano, tenso hein, esse jogo tem um apelo na história muito profunda né, na verdade se você for parar pra pensar, todos os gods tem esse apelo né mano, mas esse aqui é, ele é um jogo que assim, eu considero que ele foi feito mais, muito mais pra ser um filme, tá ligado, tipo, pra ter uma experiência cinematográfica, do que pra combate em si sabe, combate dele não é monótono, mas, você vê que é uma dinâmica completamente diferente, de você jogar os gods antigos pra jogar esse né, então, naturalmente você perdeu muito mais elementos de combates né, do que, em comparação ao que tinha, nos, nos gods, tradicionais né, nos primeiros gods, aquilo ia matar a gente, você também fica com raiva enquanto luta, a raiva pode ser uma arma, se souber controlá-la, use-a, mas você não consegue, dá uma olhadinha mano, pra ver se tá certinho, eu tô melhor, certo, vamos lá, quer que eu te bato, quero que tente, ai, o que vou, tente de novo, por que isso, você lento, tente de novo, para com isso, fraco, de novo, de novo, de novo, de novo, eita, tá aguentando nele mesmo, eita mano, Escuta só mano, eu não sei, entre, só me fala, o que eu quero saber, não precisa ter violência, pensei que fosse maior, mas com certeza é você, você veio parar longe, hein, o que você quer, ah, você sabe muito bem, a resposta para isso, maluco esquisito, seja lá o que procura, eu não tenho, melhor ir embora, sempre achei que, a sua espécie, fosse tão iluminada, tão, superior a nós, tão inteligente, e então, vejo você, escondido aqui, no mato, feito um covarde, não vai querer, lutar comigo, bom, creio, então, tá ficando bolado, hein, rima, dá três disso aí, eu avisei, eu avisei, eita mano, será que doeu, você não ouviu, não, 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 certo, minha vez, é, é, parece que alguém estava escondendo alguma coisa, não, mas, que, essa parte, se eu não me engano, foi uma das responsáveis pelos maiores hype desse jogo, não, é? pul這 puisque, eu me potei tal e para ela viver então! repre heselere! um e para traibalizing prinhas, um e para traibalizar a elixirane, não defendi tipo, Nossa, pior que eu não... Não sabe mais usar o escudo? Beleza, conseguimos bloquear dessa vez. Nossa. Fala o que eu quero saber e a dor para. É bem simples. Por que tem duas camas, Maria? Peraí, então, pistolou agora. O maluco também é bom de briga. Desenrola. Botei o dedo na ferida, não é? Peraí, você está escondendo. Ah, velho, Willer. Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Então, quer tentar de novo? Você fala demais. Você fala demais. Não vai falar? Ótimo. Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale. Agora deu ruim. Será que doeu? Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos deslocar. A pessoa que você não mexe? É com uma pessoa que vai. Me será com uma pessoa que vai? Não vai ser. Vamos deslocar. Vá ficar em casa. Mesmo deslocar. Pega-se. Não vai funcionar! Estou apenas apertando o botão de ataque Normal! Está vendo maluco! Beleza! Estou inútil! Estou inútil! Estou inútil! Estou inútil! Estou inútil! Ainda está me mediando! Tome! Caramba! Abriu mais defesa, eu não engogo! A dublagem brasileira ficou muito boa! Estou inútil! Ficou top né mano Essa dublagem ficou Só a voz do crentão Que no começo eu achei meio estranho Mas depois eu acostumei Mas no geral ficou muito boa A dublagem do menino Dos anões né Topzera Eita mano Caraca Derrubamos o caboclo Já tá indo embora Maluco resistente Maluco chato hein Quando o Jim me disse Eu só queria respostas Mas você Você Que ser orgulhoso Não adianta Não adianta vir com tudo pra cima de mim Eu sempre vou voltar Esse velho corpo vai ceder Mas antes de acabar com isso Quero que saia de uma coisa Eu não sinto Nada Eita Caraca Subiram alto Então perdeu essa daí Agora Bom vamos lá Não mano Vamos subir e recuperar o prejuço Não pode me ferir Nada pode Essa luta Essa luta é inútil Seus esforços São inúteis Não tinha que ser Assim Patético Coçadinha Coçadinha Não pode me vencer Eu não sinto Nada E você Sente Tudo E mesmo assim Na sala de terminar É mano O crentão também possui Uma parada aí Diferenciada Em Não acabaria desse jeito Mas não Vamos acabar com isso Você Não pode Me vencer Joga pra cima Beleza Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Die Um Eita mano Eita mano Homem! De novo! Mesma rodadinha! Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não! Vamos lá, moço! Crel! É, manos! Creitão, agora, se exercitou, hein? É isso aí, manos! Luta com o estranho! Finalizado, então! Tchau! 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 Tchau!